Fala galerinha, e aí como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, eu espero muito que vocês estejam bem, pode falar mais. Fala família, como vocês estão? Hoje é sabadou, ontem sextou e amanhã é domingo, então vamos que vamos aí que o final de semana promete. Tudo bom, querido? Tudo bom, né? Trouxe essa introdução aí bombástica. Mas quando ele estiver assistindo vai ser domingo. Bom, meus amores, estamos indo buscar os preparativos da festinha da Luís, da Vera e o Reino do Arco-Íris. Para quem não conhece esse desenho, vou estar deixando uma fotinha aqui. É lindo esse desenho, gente. Ela ama esse e o Murpho, que é esse daqui. Eu não sei se vocês conhecem, são desenhos da Netflix. Ela é mais apaixonada no desenho do Murpho, mas eu realmente não achei nada, nada nesse tema, então vai ser o da Vera. Que é um desenho muito lindo também. Por que eu estou tão ansiosa? Porque é a primeira festinha de aniversário dela, então acho que ela vai ficar muito feliz. Eu não sei como que ela vai reagir. Mas de qualquer forma, espero que ela goste e que o dia dela seja maravilhoso. Já fomos lá buscar os personalizados. Gente, eu estou pirando aqui. Muito lindo demais. Chegando lá na casa da minha irmã, eu vou mostrar tudo com riqueza de detalhes para vocês. Porque, sério, muito caprichoso o trabalho da Ingrid. Enfim, agora a gente já vai direto no mercado, no atacadão, no caso, comprar os docinhos para a gente colocar dentro dos personalizados. Tá bom, família? Vim aqui no Roldão, gente. Já vou começar a pegar as coisinhas aqui e mostrar para vocês. Peguei aqui, família, quatro refrigerantes. Esse daqui de uva do canto é para a nossa noite do hot dog, que vamos fazer hoje lá na casa da minha irmã. Os outros três são para o aniversário da Luísa. Então, bora lá para o próximo corretor. Peguei aqui 2ml. Vou pegar também um saco de dadinho, gente. Quem não gosta desse dadinho, né? Muito bom. Quero pegar um saco de bala, só que eu estou entre a bala de coca e a bala de iogurte. Bom, gente. Peguei esses marshmallows aqui, só que eu vou pegar um azul também. Tá vendo, ó? Vou pegar um do azul também. Então, peguei essas balinhas aqui de coração, de morango. Dadinho e M&M. Creio eu que de doce é só isso mesmo. Vou ver aqui na lista. Mas eu vou mostrando para vocês, tá, família? Tem que pegar também as coisas para fazer carne louca para servir. Peguei alho. Cebola. Pimentão. Para a carne louca. Agora eu vou pegar a carne, que vai ser assim. Aí eu adicionei aqui um fini para a Luísa, que ela gosta. Peguei amendoim para o Gabriel. Esse salgadinho aqui, ó. Peguei esse amendoim confeitado porque eu não achei bala de goma. O fini da Lu, acho que só. O resto eu já mostrei tudo para vocês. Agora eu estou aqui na fila do açougue para pegar a carne. Ó, o alho aqui também. Molho de tomate. Esses ovinhos brancos de amendoim. Acho que só isso. Família, acabei de chegar aqui na casa da minha irmã. E eu vou mostrar os personalizados da festinha da Luísa, gente. Vocês vão se apaixonar. Vou mostrar fechadinho, mas já já eu abro também para mostrar tudo melhor para vocês, tá? Olha isso, que coisa mais linda. Esse daqui é o feupudo, né, do desenho da Vera. Olha isso, ela é muito caprichosa. Estou deixando a robinha dela aqui, tá bom, para vocês. Ela é de Cajamar, mas ela envia pelos correios. Ó, para colocar nos doces. Tem muita coisa, gente. Olha isso, que capricho. Luísa, 3 anos. Nossa, vocês têm que ver o sorriso que a Luísa abriu quando ela viu esses personalizados com o desenho que ela mais gosta. Olha, gente. Gente, que coisa mais linda, olha. Aqui, ó, o topper do bolo. Luísa, 3. E ela também mandou duas imagens. Aqui tem essa e tem outra. Eu estou pensando em colocar no quarto da Luísa. Estou pensando em nem usar no aniversário amanhã e guardar para colocar no quarto dela, que vai ficar a coisa mais linda. E aqui, ó, é o nome da Luísa. Creio eu que para colocar na parede, assim, vai ficar muito lindo. Olha esse, filha. Que lindo. Da Vera com o Bartobi. Gente, o Bartobi é esse gatinho aqui, ó. Quem que é esse? O Felpudo. O Felpudo. Uhum. Rei Arco-íris. Esse é o Rei Arco-íris? Bartobi. Bartobi. O Felpudo, a Vera e a Borboleta. A Vera e a Borboleta. Esses daqui é para colocar nos docinhos, gente. Olha que coisinha mais linda. Olha. Quem que é esse aqui, Lu? Não sei. É a Corrícia, hein? Pra Tutubi, ó. Pra Dubi e a Vera. Ó, pra Dubi e a Vera. Que lindo. Que lindo. Eu vou levar pra casa pra colocar no quartinho da Lu, gente. Olha que lindo. Noite do Hot Dog por aqui. Olha que lindo o molho, gente, que eu fiz. Tá bem temperadinho. Tá bem temperadinho, ó. Com bastante alho. Gabriel. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Quem fez, Gabriel? Ó. Olha, gente, que delícia. Quem fez, Gabriel? Quem fez, Gabriel? Purê de batata feita em casa. Tá querendo cortar eu. Tá querendo cortar. Fica quieto. Deixa eu desmentir a Graziella aqui, gente. Quem fez para a irmã dela, ali a Jéssica, entendeu? Que, por sinal, cozinha muito bem. Hoje, no almoço, ela fez uma macarronada muito boa. Muito bem. Cozinha muito bem. Inclusive, eu nunca tinha comido macarronada com azeitona. E hoje eu comi e tava muito gostoso. Macarronada com frango e azeitona. Recomendo pra vocês fazerem aí na casa de vocês, viu? É. Tem esse molinho aqui pra gente montar nosso Hot Dog. Molinho. Purê de batata. Batata palha. Então, tem tudo pra... Maionese. Tá muito gostoso, né? Tem tudo pra ficar bem completo. Eu já vou montar o meu ali já, entendeu? Daqui a pouco, ó. Eu tô gordinha à toa, gente. Lembrando só. Aí a gente vai dar pras crianças comer. E depois ainda vamos ter que terminar de montar todas as coisinhas da Luiz. A noite vai ser longa. Aliás, você mostrou pra eles lá, amor? Mostrei tudo. Mostrou. Tá mostrado, né? Mas é, é uma benção. Vou mostrar pra vocês como que está o processo aqui, gente, ó. Nessa caixinha do... Como que é? Chilfudo? Chilfudo. Chilfudo. Aqui na caixinha do Chilfudo, ó. Colocamos amendoim colorido. Balinha. A que a minha irmã fez tá mais bonitinho, ó. Que tá com o marshmallow ali. O meu não coube que eu coloquei bastante amendoim. Mas ficou assim, gente. Olha que coisinha linda. E nesse daqui, foi a minha irmã que montou. Tô com o dode, mano. Ah, esse daqui ficou uma graça. O que que tem lá embaixo? Não tem nada. É bala. É bala. Bala aqui é amendoim. Bala aqui é amendoim, tá? Não é pra você saber, gente. Só na hora de comer. Olha aqui, ó. Esse aqui é da decoração, ó. Que lindo. A gente tá pensando se a gente enche com alguma coisa ou não. A Jéssica volta pra encher. Vai encher. Mas como que vai encher isso daqui, gente? Se, ó, o negócio dele é embaixo, aí tipo... Tá entendendo como que vai entrar, tipo... Olha a minha lógica. Você vai encher. Vai encher. Você vai colocar lá. Quando a pessoa for comer, ela vai virar. Vai abrir. Ah, é verdade. Faz sentido. Esperamos que a pessoa seja inteligente de virar pra abrir. Ela não vai virar. Abre que o negócio tá baixo. Se for eu. Não, porque se fosse eu, eu faria um rasguinho aqui em cima pra tirar. Eu tô sendo herdeira. Ela ia falar assim... Gabriel, pega a faca lá pra mim. Ó, tem mais dois modelinhos. Olha esse que bonitinho que vem com canudo. Aqui dentro, o que você colocou, Jéssica? Eu não lembro. Mas, se eu não me engano, foi a mesma coisa. A família só não tinha... É porque só tem isso daqui. Eu vou ser a mesma coisa que esse. Só tem isso de doce, gente. Então a gente tá misturando e colocando tudo dentro dos negocinhos. Tem três modelinhos de frente, amanhã. Aí, ó. Tem o do canudinho e tem o do lacinho. Esse ficou lindo. Olha o que eu fiz. Olha esse daqui. Que coisinha mais linda. Mas tem três modelinhos pra gente colocar na mesa. Olhem como que ficou lindo. Já terminamos. Reservamos aqui em cima pra amanhã. Mas vai ficar tudo em cima da mesa pra decorar. Enfim. Colocamos todos os docinhos. A minha irmã encheu esse daqui também. Que ela falou que ia encher. Mas ficou assim. Lindo, né? Os cabelos tudo pros altos. Pra vir aqui me despedir de vocês. Olha quem está aqui. Olha lá. Oi, pessoal. Estamos indo dormir, pessoal. É. Tem o brinho aqui. Ligou, gente. Opa. Ligou. Bom, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa likezinho pra nos ajudar. Se inscreve aqui embaixo, tá bom? Super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo, viu? Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.